O sindicato encerrou no dia 7 de dezembro a campanha de recadastramento e hoje realiza o sorteio dos prêmios. Eu quero convidar a Carla e o Denner para fazer o sorteio do voucher de R$ 120,00 que será utilizado no restaurante Maia Box. Ganhador Rafael Leandro de Souza, Banco Bradesco. Manife João Zaruque Neto, Caixa Econômica Federal. Vamos convidar agora o colega João Paulo e Kathleen para fazer o sorteio de dois vales cultura no valor de R$ 150,00 cada que será utilizado na Livrarias Curitiba. Denise Yoshie Nishina, Caixa Econômica Federal. Parabéns! Ângela Aparecida Alves, Banco Bradesco. Vamos chamar agora a nossa colega Ana Busato para fazer o sorteio do passeio de trem Serra Verde com acompanhante. Vanessa Pleger Cavalcante, Banco do Brasil. Parabéns! Então é isso pessoal, o sindicato agradece a participação de todos. É importante deixar o seu cadastro sempre atualizado, independente de você ter sido sorteado nesse momento ou não. Faremos outros momentos em que você poderá concorrer a outros prêmios, mas o importante é estar junto do sindicato, estar associado e manter o seu cadastro em dia, porque juntos estaremos fortalecidos.